Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Eu oro por isso. Declaro todos os dias, eu quero a sua vida abençoada. Muito obrigada pelas mensagens, pelos testemunhos, por você estar aqui. É uma alegria para mim. Obrigada por me receber aí na sua casa. E o meu desejo é sempre encontrar você com seus muito bem, mas deixar melhor. Ouça Deus. Deus. Não dê ouvidos a nenhuma outra voz. Seja dirigido pela voz de Deus. As tribos de Rubem e Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os ragarenos, que eram descendentes de Agar e seus aliados, de Getúr, na Fiz e na Dabe. Durante a batalha, clamaram ao Senhor. Clamaram a Deus, que os ajudou, que os ajudou entregando os ragarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porque confiaram nele. Deus os atendeu, porque confiaram nele. Tomaram dos ragarenos o rebanho de 50 mil camelos, 250 mil ovelhas e 2 mil jumentos. Também fizeram 100 mil prisioneiros e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. Que escritura, não é? Olha isso aqui. Eles eram treinados, estavam treinados, já bem preparados. Isso para mim é muito importante, é muito forte. Eles estavam prontos, eles não foram pegos de surpresa, como eu vejo muita gente. Tem gente que não se prepara, não se preocupa, não investe. Ele está tendo oportunidade de se preparar, de estar pronto, de estar treinado para quando o problema chegar, a guerra ou a oportunidade. Porque, na verdade, essa guerra aqui foi uma oportunidade que eles saíram muito melhores. Eles sabiam empunhar espada, escudo, espada e arco. E a Bíblia fala do escudo da fé. Então, esse povo era de fé. Eles sabiam, literalmente, empunhar, como está escrito aqui, eram capazes, eram homens de combate, capazes de empunhar escudo, espada e de usar o arco e treinados para a guerra. Então, literalmente, eles sabiam usar muito bem um escudo, uma espada e um arco. Era gente treinada para o combate. E trazendo para nós exatamente isso que o senhor espera. que o seu povo seja treinado, um povo treinado, preparado, que sabe usar muito bem um escudo, uma espada e um arco. O escudo da fé. Usar o escudo da fé. Se você sabe usar o escudo da fé, que é uma das peças da armadura de Deus, você combate os dardos inflamados do maligno. O diabo lança um dardo, você, ó, ó, já levanta o escudo da fé. Você caminha por fé. Você se defende com a fé. A espada, que é a palavra de Deus, representa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, que é a espada, esquece. A palavra de Deus é a verdade. Se você não conhece a verdade, você vai ser levado pela mentira. É triste. É triste quando você vê pessoas que não se importam, não dão a mínima importância para a palavra de Deus, para crescer na palavra de Deus, para aprender. A mínima. E a pessoa diz que vai longe. Você não vai. Porque a palavra de Deus é vida. Ela te dá uma capacidade, ela te joga para frente. Sabe, eu, 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 quando eu recebo a palavra de Deus, quando eu peço uma palavra, uma palavra do Senhor, Senhor, eu tenho algo, me dê uma palavra. Aquilo muda tudo. Se estava meio, sabe, ali, abatida ou preocupada, ou tensa com alguma coisa, muda tudo. Agora, se você não tem a palavra, se você não sabe empunhar a espada, como é que você vai enfrentar batalhas, guerras? Esqueça. Você não vai. O arco, que se representa a proteção, você não é capaz de proteger a sua vida espiritual, de defender a coisa mais importante. Porque se o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Eles eram treinados. Então, é gente que todo dia estava lá se preparando. Porque é treino. Treinados para a guerra. Então, eles estavam diariamente, todos os dias, ali, aprendendo mais, treinando o uso do escudo, da espada, do arco. Porque você não fica bom num negócio se todo dia você não fizer aquilo. É fazendo, 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 que você vai ficando bom, muito bom. E aí, a guerra, eles foram contra os ragarenos. E está escrito, que eles clamaram ao Senhor. Com todo o treinamento, eles também não colocaram a confiança no treinamento deles. O quanto eles eram bons no escudo, na espada e no arco. Não, nós somos bons, não precisamos. Não, não. Eles fizeram a parte deles, mas eles clamaram ao Senhor. Porque entenderam que eles precisavam mais do que o treinamento. Precisavam do treinamento. Como é que você vai apagar se você não sabe nem levantar uma espada? Mas eles precisavam do favor de Deus sobre eles. E foi maravilhoso. Eles clamaram e o Senhor os atendeu. Você vê, eles fizeram a parte deles. Treinando, aprendendo o que precisavam aprender. Porque eles fizeram aquilo que eles entenderam que era necessário. Estando na guerra, clamaram pelo socorro, pela bênção do Senhor. E está escrito, o Senhor os atendeu. Deus os atendeu porque confiaram nele. Quando você clama ao Senhor. Quando você confia em Deus. Você é atendido. Por que muita gente não é atendida? Porque não confia em Deus. Porque nem recorre a Deus. Por que muita gente está frustrada, está num lugarzinho aí. Ah, eu queria mais. Você queria mais? Você quer mesmo? Cadê? Você todo dia tem treinado? Para a guerra? Todo dia? Hum? Todo dia você tem se preparado? Você está melhor? Você conhece mais? Você investe tempo? Na palavra? No seu relacionamento com Deus? Hum? Então. Tem gente que diz que quer muito. Quer tanto. Mas nem ser bom. Naquilo que ele faz, ele é. Quantas vezes eu falei isso para pessoas? Você quer a bênção de Deus? Sendo meia boca? Mais ou menos? Em tudo que você faz? Preguiçoso? Relaxado? Negligente? Nas coisas que você faz? Não tem disciplina? Você quer que Deus se manifeste? Mas você não está se especializando nem naquilo que você se propôs a fazer? Você diz, 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 diz. Que quer. Mas você está fazendo a sua parte? Porque olha aqui. Homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Estavam treinados, estavam prontos para a guerra. Foram para a guerra? Clamaram ao Senhor. E Deus atendeu? Porque eles confiaram no Senhor. Quando você confia no Senhor, você é atendido por Ele. Ele vai te responder. E Deus se manifestou de tal maneira que o Senhor entregou o inimigo nas mãos deles. E eles pegaram o despojo, o espólio de guerra, e voltaram de mãos cheias. E muitos foram os mortos. Inimigos mortos. Porque aquela batalha, olha aqui. E muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles colocaram Deus naquilo lá. E quando a batalha é de Deus, você vai vendo. Os inimigos vão caindo. Você vê os inimigos caindo. Você vê aquele problema que estava lá, que é o inimigo. Estão vivos, morrendo. Quantos problemas que já morreram, se solucionaram. Quando eu olho para trás, eu vejo, meu Deus, quantos inimigos, quantos problemas que já morreram. Por quê? Porque eu clamei. Porque eu confiei. Porque eu busquei a Deus. E quando você coloca Deus numa coisa, agora a batalha é de Deus. E se Deus está numa batalha, não tem derrota. Porque Deus não perde guerras. Deus não perde guerras. Por que muita gente tem perdido guerras? Porque não tem colocado Deus. Não coloca Deus na vida, não coloca Deus nos negócios, na vida, na família. Não coloca os problemas diante de Deus. Ficou ouvindo um monte de coisas. Dependendo da força do braço. E por aí vai. Mas eles colocaram Deus. E quando você coloca Deus, a batalha passa a ser de Deus. E foram muitos os inimigos mortos. E o que estava nas mãos do inimigo, o Senhor tirou. E trouxe para as mãos deles. Ah, isso é muito forte. O Senhor deu para eles. E eles ocuparam aquela terra. Até o exílio. Por que até o exílio? Porque teve o exílio assírio. E por que teve? Porque eles se distanciaram. Então você vê que as coisas não acontecem do nada. Essa vitória. Eles não viveram essa vitória do nada. O exílio não veio do nada. Ou seja, vitórias são provocadas. Problemas são provocados. Por conta do estado espiritual. Enquanto eles buscaram a Deus, eles ocuparam a terra. Quando eles se distraíram, começaram a buscar outros deuses. Eles perderam. Foram escravizados. Você vê como é que é? Quando você vê uma pessoa sendo escravizada por problemas, por situações, humilhada por ímpio. E essa pessoa diz que foi crente ou até um crente. Mas que não está comprometido com Deus. A resposta está clara. Essa pessoa não está inteira em Deus. Ou essa pessoa se afastou. Se desviou. É triste. Não. Ó Deus falando aqui com você, ó. Talvez você diz que quer tanto e nem se prepara. Você não dá o que a fé exige. Você não pede graça para crescer naquilo que você faz. O que você faz? Qual a sua profissão? Talvez você nem se importa em desenvolver, em crescer no seu trabalho. E ser melhor no que você faz. Você podia estar pedindo para Deus. Graça, força, capacidade para ser melhor. Está treinado. Porque quando o problema chega, quando os desafios ou a oportunidade. Você tem como enfrentar. Tem como agarrar a oportunidade. Quando o problema chegou, eles tinham condições de enfrentar. E esse problema foi uma oportunidade na vida deles. E eles não perderam. Por quê? Porque eles tinham condições de ir. E eles confiaram no Senhor. E quando uma pessoa confia em Deus. Ela tem resposta. O segredo está aí. Quando você coloca Deus nos problemas, nas situações. Você coloca tudo diante de Deus. Tudo nas mãos de Deus. Você confia, você busca. Você tem vitória. Que foi exatamente isso que aconteceu com eles. Durante a batalha, aclamaram a Deus. Que os ajudou. Deus quer te ajudar. Entregando os ragarenos e todos os seus aliás, as suas mãos. Deus os atendeu. Porque confiaram nele. Deus quer atender você. Deus quer atender você. Deus quer se manifestar na sua vida. Deus quer. Tomaram dos ragarenos o rebanho de 50 mil camelos, 250 mil ovelhas e 2 mil jumentos. Também fizeram 100 mil prisioneiros. Deus tira do inimigo e põe nas mãos do seu justo. Dos seus filhos. E muitos foram os inimigos mortos. Deus dá vitória. Em situações que estavam lá. Ameaçando. E olha aí. Morreu. Morreram. Os inimigos. Quantas pessoas que testemunham. E contam sobre os inimigos. Um câncer. Um problema familiar. Um problema financeiro. São inimigos. Que morreram. Foram derrotados. Pelo poder da fé. Pois a batalha era de Deus. Se a batalha é do Senhor. Os inimigos serão derrotados mesmo. Mas se você não depende de Deus. Não confia em Deus. Não coloca Deus. E vai na força do braço. E talvez nem. Nem bom. Nem treinado você está para essa batalha. Porque esses aqui estavam treinadíssimos. Mas entenderam que só treinamento não era suficiente. Que eles precisavam da manifestação do Senhor. Isso para mim. É maravilhoso. Porque aqui está a obra completa. Eles fizeram bem a parte deles. E dependeram de Deus. Apesar de estarem bem treinados. Também não confiaram na força do braço. Eles fizeram a parte deles. Mas confiaram em Deus. Porque é assim que funciona. Você faz tudo o que está ao seu alcance. E confia em Deus. E coloca Deus em tudo. E não tem erro. Você tem vitória. Essa batalha. Essa batalha era de Deus. E eles ocuparam aquela terra. Até a época do exílio. E eles só foram para o exílio. Porque eles não permaneceram em Deus. Nesta mesma fé. Nesta mesma fé aqui. Eu vi gente em situações terríveis. Depois de já terem vivido tanto a glória de Deus. Desfrutado de milagres. Simplesmente porque não permaneceram. Não permaneceram fiéis. Levanta. Entenda o que você deve fazer. Qual é a sua parte? Faça a sua parte. Tudo que está ao seu alcance. Você tem que estar bem treinado. Preparado. Mas confie em Deus. Dependa de Deus. Se você colocar Deus. Se você depender de Deus. Se você buscar Deus. Clamar por Deus. Você vai colocar o Senhor ali. Isso é forte demais. Quando você coloca um negócio. Nas mãos de Deus. Coloca Deus. Na sua vida. Entrega o controle. Muda tudo. Pois. A batalha. Era de Deus. E se a batalha é de Deus. Não tem derrota. Se você coloca Deus. Numa coisa. Não tem como aquilo fracassar. Onde Deus é o Senhor. É a prioridade. Tem sucesso. Tem vitória. Onde Deus não é o Senhor. Se Ele não for o Senhor da sua vida. Se Ele não for o Senhor de tudo. Você não tem segurança de nada. Mas quando Ele é o Senhor. O Senhor de uma casa. De uma família. De um casamento. O Senhor. O Senhor de uma empresa. O Senhor de um projeto. A batalha é de Deus. Quando você coloca Deus. Ele é a sua prioridade. A dependência. A dependência. É dele. Você depende dele. Você confia. Totalmente nele. Não tem como. Você não ter vitória. Porque Ele dá vitória. E Ele está dizendo que Ele tem vitória para você. Ele tem uma vitória completa. De maneira que você vai ver muitos inimigos mortos. Vários problemas que estão aí. Que estão bem vivos. Vão morrer. Porque a batalha é do Senhor. Aqui a batalha era do Senhor. E se a batalha for do Senhor. Você vai ver. Confie em Deus. Coloca Deus. Se a batalha for do Senhor. Porque você está dependendo dele. Confiando nele. Você vai ver esses inimigos mortos. Você vai ter solução. Você vai ter resposta. Você vai ter uma vitória completa. Confie em Deus. Clama. Faça o que você está entendendo. O Senhor está falando com você. O Senhor os atendeu. Porque eles confiaram nele. E treinados eles estavam. E treinados eles estavam. Numa casa. Numa casa. Numa família. Numa empresa. Numa projeto. É a bênção de Deus. É o favor de Deus. Que faz diferença na vida da gente. A diferença é o favor de Deus. Se a batalha é de Deus. Você tem vitória. Mas se a batalha não é de Deus. Você não tem vitória. Você pode não ir muito longe. Mas quando você coloca Deus. Você depende dele. A batalha agora é de Deus. E Deus não perde guerras. Coloca Deus. E você vai ver o que ele vai fazer por você. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro por cada vida amada e querida. E que essa palavra tenha entrado. Impactado a vida dela. E a movido em fé. Porque quando nós cremos. E nos movemos em fé. Nós vivemos resultados totalmente diferentes. Nós desfrutamos do sobrenatural. Que ela confie. Que ela dependa. Que ela busque o Senhor. Que ela coloque tudo nas suas mãos. Porque se a batalha é do Senhor. Ela passa a ter vitória. Eles tiveram vitória. Pois a batalha era de Deus. É o que está escrito. Abençoalares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. Tomo posse de mudanças. De livramentos. De portas abertas. De sonhos realizados. De socorro. Eu tomo posse de provisão. Eu tomo posse da resposta que ela precisa. Através de uma mudança de postura. De fé. Uma mudança na vida. Através de uma mudança de fé. Porque muda a fé. Muda a visão. Muda o espírito. Os resultados mudam. O Senhor responde fé. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza. Da prosperidade. Em moção de conquista. Em moção dez vezes mais. Eu oro agora, Senhor. E peço que o Senhor dê uma mente sábia. Inteligente. Criativa. Empreendedora. Um celeiro de ideias frutíferas para o nosso povo. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham entendido. Compreendido. Tenham recebido a palavra de forma revelada. Com clareza. E já tenham se posicionado. Aquele que está parado. Que volte. Aquele que está acomodado. Que seja sacudido. Que seja morno. Que seja despertado. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos. É hora de voltar. E se jogar. E se humilhar. Diante da sua potente mão. Que essa pessoa se levante. E faça o que funciona. Porque tem muita gente. Fazendo muitas coisas. Mas não o que funciona. E o que funciona. É temer o Senhor. É clamar ao Senhor. É depender do Senhor. É colocar tudo diante do Senhor. É fazer a nossa parte. E depender do favor do Senhor. É clamar pelo Senhor. Confiar no Senhor. Porque do Senhor vem a vitória. Eu peço a tua bênção. Dou a minha bênção. E agradeço demais por tudo. Obrigada. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. O número do Descubrida. É 0. Operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Rua Taquari. 9, 9, 5. Na Moca. Onde nós estamos. Hoje. Nós temos reunião às 7. Às 19, 30. E atendimento o dia todo. Amanhã casa firme. E vamos de glória em glória. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. 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 Amém.